E vamos agora às dicas de segurança com Ren Gilad, diretor da Haganah, no já tradicional Minuto Bitarron. Shalom Ren! Oi Fred, oi Vanessa. Hoje a gente vai falar sobre as ferramentas de comunicação dentro de uma guarita. Estamos aqui dentro de uma sala blindada da Haganah e a gente vai falar um pouco sobre o que tem que ter dentro de uma guarita blindada de um condomínio. Então primeiro, como eu já expliquei, a blindagem é um ponto fundamental na segurança de qualquer condomínio. A base da segurança preventiva é a existência de um local fechado, blindado e trancado. E os meios de comunicação? Lógico que ele tem que ter em primeiro lugar um telefone, para que ele possa ligar seja para um síndico, para o zelador ou lógico para a polícia. Para o zelador a comunicação interna é feita através de rádio. E em momento de pânico, ele pode também ter um rádio que se comunica com uma central externa, pode verificar o suspeito, um carro suspeito para verificação de placa. E lógico, no momento de emergência ele tem que ter um fácil acesso a pedir o apoio externo. E nesse sentido, também existe a parte tecnológica, que é o monitoramento. Basicamente, hoje existe o monitoramento de alarme e monitoramento também de imagens, que é o que há de mais moderno hoje em tecnologia de monitoramento remoto. O monitoramento de alarme, basicamente, é o botão de pânico, onde em caso de emergência ele aciona e uma central remota recebe esse sinal, liga para ele e dependendo do caso, vai mandar uma viatura e também a polícia. Mas o mais eficiente é o monitoramento remoto de imagens, onde no momento que ele aciona o botão de pânico, imediatamente a central pode observar ele em tempo real e ver se é um alarme falso ou se é um alarme real. Quando existe o monitoramento remoto de imagens, há também o monitoramento da abertura da porta, que é o momento mais crítico de uma guarita, quando se abre a porta. Então, todas as vezes que abre a porta da guarita, a central remota observa e vê quem é a pessoa que entrou, se é o faxineiro, se é o zelador, se é o funcionário do dia ou da noite. E lógico, se há um problema, pode tomar todas as precauções. Esse é o primeiro passo, e talvez o mais importante, na segurança de um condomínio. Shavua tov pra todos, um abraço.